Giro Esportivo, apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá, viva o esporte! Está entrando no ar o programa Giro Esportivo. E no programa de hoje você confere tudo sobre a rodada de ida da semifinal da Série B. E mais, Desportiva vence Nova Venecia pelo Sub-20. E você, Eder, quais são os seus destaques? Destaque especial, o Governo do Estado do Espírito Santo faz entrega de uniformes da Copa Sesporte. E ainda, Guto Matos, eleito presidente do Vitória. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco no ar, em definitivo, Giro Esportivo! Olá, fã de esportes! Bom dia! Viva o esporte! Está entrando no ar, em definitivo, o Giro Esportivo. E trazendo de novo o nosso amigo, companheiro, Eder Barbosa. Bom dia, Eder! Bom dia, bom sábado, Márcio, para todo mundo ligado aqui no Giro Esportivo. Sabadão maravilhoso, final de semana e vem aí semifinais do Campeonato Capixaba da Série B. Muito esporte envolvido, abertura também da Copa Sesporte. Tudo isso em destaque aqui na tela do Giro Esportivo. E dedicar o programa de hoje ao aniversariante do dia, Célio César de Castro. Meu mano! Grande Célio em Colatina. Fica aqui o nosso abraço de toda a equipe do Giro Esportivo. Parabéns pelo seu dia sabadão. Vai rolar aquele churrasco, hein? Porque o homem gosta. É isso aí, Eder! Vai rolar um grande churrasco, porque ele é mestre em churrasco, esse Célio César de Castro. Para começar o programa em alta astral, vamos falar da Série B. Grande jogo! Jaguaré vs Capixaba. E você, Eder, o que você espera dessa primeira batalha? Um grande jogo. Duas equipes que gostam de jogar no ataque. Expectativa de dois grandes jogos, tanto no Kleber Andrade como também no Conilô em Jaguaré. Essa semifinal vai ser de arrepiar, porque são duas equipes que jogam ofensivamente. Do lado do Capixaba, jogadores no ataque que gostam de fazer gols, que tem faro de gols. E do outro lado também tem Rael, artilheiro, que gosta de ir para as redes. Então serão dois grandes jogos, jogos ofensivos. E na segunda-feira, no estádio municipal Doutor Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, às 19h45, CTE encara o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco é favorito? Rio Branco, em dois jogos, é favorito nessa disputa dessa semifinal. Vimos o jogo da equipe do CTE contra o Aster na última segunda-feira. O CTE ficou devendo muito. O CTE acabou não fazendo uma boa partida em casa. Se beneficiou pelo resultado fora de casa. Tinha feito 1x0 no Aster, no Kleber Andrade. E aí jogou pelo empate em casa, se classificando. Mas o CTE precisa ainda de alguns ajustes. A equipe acabou... Se o Boá não brilha, a equipe do CTE não aparece. Se o Boá não fez um bom jogo, mas segunda-feira, né, tudo pode ser diferente. A torcida está empolgada, está torcendo muito, querendo a equipe do CTE de volta à Série A. Um grande jogo, segunda-feira à noite, Colatina, horário bacana que a torcida ama. Esse jogo promete, mas eu vejo o Rio Branco de Venda Nova como favorito em dois jogos. E aí, amigo fãs de esportes, você quer ganhar uma camisa oficial do Flamengo? Basta participar e entrar nas redes sociais da Vilagionete Telecom. É uma boa pedida, porque Marcos Brás, doutor Tanuri e Wesley assinaram, né, né? Assinaram a camisa oficial do Flamengo autografada para a torcida flamenguista. Até para quem não é torcedor do Flamengo que queira participar e vai ganhar, vai dar de presente para alguém importante. Grande Rodrigo, Vilagionete Telecom, é só entrar nas redes sociais, vai participar da promoção, que já está sendo sucesso. Assim como foi com a camisa do Vasco com Donizete Pantera, essa também será sucesso. É só acessar as redes sociais e participar. Agora vamos a um giro pelos clubes capixabas. E esse giro é com voz de ouro, Éder Barbosa. Giro pelos clubes capixabas, importante, né? Notícias bombando de norte a sul do Espírito Santo. E você ficar sabendo de tudo aqui no Giro Esportivo. Começar falando aqui do Vitória. Guto Matos é o novo presidente do Vitória. Na última quarta-feira foi realizado o processo eleitoral do Alvianil de Bento Ferreira. E a chapa situação resgate Alvianil foi registrada no prazo estipulado no edital. Com isso, José Augusto Matos, o Guto, será o novo presidente do clube com Armando Garcia de vice-presidente. A eleição no Vitória com o Guto, novo presidente do Alvianil. Éder, tive uma informação agora cedo, nesse sábado pela manhã, que o Sávio está em Vitória. Seria o prenúncio da SAF ou essa SAF não sai, Éder? Tem tudo para sair, né? A torcida da Desportiva Ferroviária está empolgada, né? Está contando com isso. O Sávio que está à frente, ele já deu entrevistas pelo Brasil que quer muito que resolva essa situação da SAF logo na Desportiva Ferroviária. É amante da Desportiva, torcedor da Desportiva. E o Sávio está à frente, é um cara sério, um cara dedicado, que gosta do esporte. Tem tudo para dar certo. Éder, e quem chegou ao Estrela foi ele, Ney Barreto. Ney Barreto está de volta à equipe do Estrela do Norte. O Estrela que fez aquele enigma também nas redes sociais, mas confirmou Ney Barreto como treinador para a temporada 2024. 47 anos de idade, o carioca Ney Barreto começou a carreira profissional no América do Rio de Janeiro em 2019. Em 2021, teve a primeira experiência no futebol capixaba, quando comandou o próprio Estrela do Norte nos seis primeiros jogos do Estadual. Naquela ocasião, deixou a equipe do Estrela praticamente classificada, deixou um bom trabalho. E agora está de volta, passou pelo Serra, fez um bom trabalho, passou pelo Vitória. Ney Barreto de volta ao Estrela do Norte. Éder, e o Flares Olímpio da Rocha está na Bahia. Será que o Flares está fazendo na Bahia, Eder? Ah, sempre quando ele vai a Bahia, traz logo um pacotão de reforços. O Flares sempre assim, né, visitando o estado baiano, sempre traz grandes jogadores de lá para a equipe do Real Noroeste. Vem surpresas por aí. Éder, e quem está em Salto, São Paulo, é as meninas do vôlei adaptado. E nós fizemos uma entrevista exclusiva com elas antes da viagem. Confira. A gente tem uma relação muito próxima com o Viva Vôlei, que é um projeto desenvolvido pela Cátia Ciclara, que trata aqui todos os dias, no BED, de levar saúde física e mental para essas jovens senhoras e jovens senhores que têm a oportunidade de desenvolver e praticar uma modalidade que é o vôlei adaptado. Então, indo para São Paulo agora disputar um sul-americano. O deputado Gandini, através da Assembleia Legislativa, destina algumas emendas parlamentares, como o outro deputado tem a oportunidade de fazer também. Então, assim, deputados, olhem pelo esporte, por favor. É fundamental. A gente que é militante do esporte peça essa atenção ao esporte no estado de Perico Santo. O esporte é isso. Desenvolve essa possibilidade de a gente levar para além do esporte. Você pode ter certeza que essas senhoras e senhores, elas praticam o esporte, mas os benefícios vão muito além das vitórias e das derrotas. A gente está falando de saúde física e saúde mental. É uma emoção muito grande. O Gandini, junto com o Bruno Malias, foi o apoiador da nossa viagem. A gente fica muito grato. Eu estou emocionada, honestamente, porque se nós estamos com essas conquistas que são de estadual, nacional, sul-americano, nós devemos alguns apoiadores. Aqui, em específico, ele não pode estar aqui presente, mas o Gandini receba a minha consideração e a minha equipe para a sua pessoa. Você é uma pessoa especial do nosso gol, junto com o Bruno Malias. Os demais apoiadores que a gente tem, mas o nosso mandato, nós estamos aqui representando o deputado Gandini, o nosso mandato apoia o esporte. O esporte é inclusão, é saúde. Então, é muito bom a gente encontrar projetos como esse que a gente pode estar apoiando e aportando recursos. Éder, trabalho fantástico da Cátia Siquara e o apoio total do deputado Gandini e o Bruno Malias, da CESPORTE. Tem tudo para dar certo nesse Vôlei Adaptado? Tem tudo para dar certo, Vôlei Adaptado. Parabéns às meninas, esse trabalho maravilhoso, esse empenho e também o apoio que vem através do deputado, através do Bruno Malias. O cara é sensacional, que está fazendo também um trabalho maravilhoso na CESPORTE. Está de parabéns, todo mundo. Parabéns, principalmente, às meninas pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação. Parabéns, Cátia Siquara e equipe. Dando sequência ao giro esportivo, nesta manhã de sábado, hoje, 14 de outubro de 2023, aconteceu um grande jogo no estádio Engenheiro Araripe. E a desportiva com o show de Sandrinho venceu. Confira. Perdeu tempo de bola o atacante. A sobra é com o Gabriel. Tenta chegar dentro da área. Bateu. A bola e sobra na marcação. É, Berti! É do Nova Venecia! Porque chega em velocidade. Lucas mete o cruzamento para o meio. Vai sobrar para o Sandrinho. Empate! Gol! Sandrinho! É da ativa! E ele faz tudo! Ele arma! Ele cobra o escanteio! Corre para a área para cabecear! Sandrinho, camisadeza, artilheiro do campeonato! Apareceu muito bem para pegar a sobra! Vem, Estevão! Perna direita! Gol! Estevão! Vem, levantamento! Bola viaja para a área. Sai mal do gol. Moisés vai entrando com bola em tudo! Aí! É do Nova Venecia! Agora sim! Vem, Guirrosa! De perna direita para o chute colocado! Falhou o goleiro! Gol, Guirrosa! É do Nova Venecia! Ali, prontinho para a cobrança, o Fabinho. Ele que vem para tentar... Direto o Fabinho? Mandou direto para o gol. Golaço! Gui, cobrança! Espetaculado, Fabinho! Vem, Riquelme! De perna direita! Passadas direitas! Riquelme! Salva! Lucas vai ter sobra! Riquelme! É da ativa! Quando apita o árbitro! Final de jogo no estádio Engenheiro Araripe! Quatro para a Desportiva, três para o Nova Venecia! Éder, esse Sandrinho, se bem, está arrebentando a boca do balão, hein? Está jogando muita bola na equipe da Desportiva Ferroviária, trocou o Rio Branco pela Desportiva, aquela troca ali de rivais, né? E está arrebentando, está jogando muita bola o Sandrinho com passes, com gols, e a Desportiva um jogaço contra a equipe do Nova Venecia, reviravolta, virada para lá e para cá, mas foi um grande jogo. Aliás, no Engenheiro Araripe só está saindo golaços ultimamente, né? Mais um golaço nesse jogo. Parabéns à Desportiva Ferroviária por mais uma vitória e, claro, com o show do Sandrinho. Vamos ao intervalo! E na volta, o Éder traz as informações. Destaque é o governo do Estado do Espírito Santo entrega de uniformes e materiais esportivos para a Copa C-Sport 2023. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco, no ar, de volta, o Giro Esportivo, aqui na TV Capixaba, a filiada Band. E aí E aí E aí